Eu sou o consultor de vendas Cassiano Weiss, trabalho na Facivel há 12 anos. Olá, eu sou o Danone, consultor de vendas da Facivel Veículos. Quer fazer um bom negócio? Venha falar comigo, eu não vou perder negócio. Eu sou o Alexandro, consultor de venda da Facivel Veículos. Aqui tem o carro que você procura, vem você também para a Facivel Veículos. Olá pessoal, me chamo João Paulo, sou consultor de vendas aqui na Facivel. Facivel, procurando a certeza de fazer um bom negócio, me chame. Meu nome é Marco, sou consultor de vendas da Facivel Veículos e hoje a Facivel não perde negócio. Olá pessoal, meu nome é Pierre, sou gerente comercial da Facivel Veículos. Estou aqui para dizer a todos que o melhor negócio da cidade está aqui. Olá pessoal, meu nome é Tiago, sou gerente comercial na Facivel Veículos. Estou aqui para fazer o melhor negócio para você. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexandre, sou consultor de vendas da Facivel Veículos. O seu carro novo está aqui. E eu vivo Tijucas. Eu sou o Danone, eu vivo Tijucas. Eu sou o Alexandre, eu vivo Tijucas. João Paulo, consultor de vendas, eu vivo Tijucas. Meu nome é Marco, eu vivo Tijucas. Meu nome é Pierre, eu vivo Tijucas. Meu nome é Tiago, eu vivo Tijucas. Meu nome é Alexandre, eu vivo Tijucas.